Deixa eu mostrar pra vocês melhor. Ô véi, tu vês como tá fazendo frio lá no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul eu vi, eu vi aí na televisão. Menina, que frio da gota é esse menina? Tá velando tudo lá minha filha, pelo amor de Deus. Olha, eu vou dizer um negócio a tu. Se eu morasse num canto desse, pra tomar banho eu ia dar mais um. Aqui em Recife que é quente pra cá se eu não tomo banho, imagina lá no Rio Grande do Sul. Tu já vem arrachar, né? Tu já vem arrachar, né? Eu tomo banho quando eu quiser. E não é da conta de ninguém o meu banho. Ai meu Deus do céu. Ai quer dizer que o rei trope deu. Mas o senhor não sabe, hein? O que é? O Nato que ganhou, velho. Tchau, tchau.